com boa tarde dessa vez. A gente vai ter o churrasco da turma hoje, de 365 dias para a formatura. Já chegamos, estamos um pouco perdidas, mas vamos achar a churrasqueira. O cheiro está aqui, eu estou morrendo de fome, daqui a pouco vai começar a banda já e a gente está perdida. Então vamos lá aproveitar o domingão e curtir o churrasco. O que é o churrasco da turma hoje, de 365 dias para a formatura. Vai, vai, vai! Na casa de praia! Nossa, vai cantar! Bom dia, gente! Hoje tem aula, né? Então vamos lá. Estou bem cansada. Esse churrasco era para ser sábado. Como a gente não tinha data, foi domingo e aí lascou. Consegui vir para casa dormir um pouquinho no almoço, mas agora tenho que voltar para lá já. Meu Deus, que sono! Eu separei umas roupas em Santos rapidinho para levar para o bazar. Tem umas moças no Capes que elas fazem um bazar. Daí eu vou levar umas peças para ajudar elas. Mas está tudo na minha mala, preciso tirar e pôr em uma outra sacola. Vou fazer isso na volta. Comendo um kibizinho da Livup. Aqui ficou fofo, hein? Está desfazendo já. Meu personal chegou. Então eu vou descer para ir para a academia. Ai, gente, malhei já. Ó, então não vou pintar. O prédio está cheio de massa. Eu estou só o pó hoje. Então eu estou mal, sério. Muito cansada de ontem. Vou no mercado agora. Então... Ai, estou muito escabelando, gente. Vou no mercado agora. Que não tem muitas coisas na minha casa. Daí... Tenho que estudar um pouquinho. Tenho... Muitas coisas para fazer. Tenho que começar a fazer minha mala. Tudo bem, é segunda-feira. Mas sábado é para o braço com as coisas da viagem. Da Disney, do navio. Então eu tenho que levar tudo. Ai, está uma correria. Eles não estão entendendo. Hoje eu acordei tão cansada. Tão... Porque eu nem me maquiei. Não consigo sobreviver. Ó... Fiz um arrozinho. E vou comer com esse feijão preto da Live Up. Bom dia, gente. É... Vou fazer uma aula na Spinsol hoje. Sete e meia da manhã. Antes de ir para o estágio. Então eu estou levando toalha para tomar banho. Enche, né? Roupa e blá, blá. Então eu vou fazer essa aula. Depois eu vou para o CAPS. Então vamos lá. Vou tomar só um iogurte. Senão eu vou ficar mexendo muito lá. Não vai dar certo. Aquelas doidas que saem 50 coisas na mão. E ainda tem a sacola de roupa do bazar. Porque lá no CAPS elas fazem o bazar. E eu quis separar umas peças para elas... Para levar para elas, né? Para elas venderem e tal. Daí... Não consegui olhar todo o meu guarda-roupa. Óbvio, está uma correria. Está uma loucura. Mas consegui tirar algumas coisinhas já. Que eu já queria levar para elas agora. Então eu tinha que tirar algumas coisas. Então eu estou com uma sacola aqui. Vou pegar agora. Vou descer. E partiu, né? Gente, mas nessa hora é muita exposição. Pode me chamar de Pugliese já. Gente, saí da academia também meu banho já. Me troquei. A Liz está me esperando aqui embaixo. Partiu o estágio agora, né? Vamos lá. Ó, não basta academia. Quando a gente chega aqui, tem que subir essa rampa. Essa pequena rampa pós-malhar. Às 7 da manhã. Nossa, está acabando com a gente isso. Como é que é? Ah, tá. Porque eu já não fiz pouco disso já hoje. Está de boa. Eu também malhei muito hoje já. Imagina, amiga. Levantei vários pão na chapa. Vários pão na chapa. A gente vai para a reunião geral agora. Para. A gente está com a minha orelha de fora. Ó, vou fazer mais um resumo. Faltam dois só. Os outros eu já fiz. Está no carro. Está tudo bagunçado aqui, gente. Meu pão de queijo que eu fiz. Aqui está aberto, ó. A aula. A aula não, o artigo. E ó, a zona. Tá? Só para vocês sentirem. Mala de viagem. Está uma beleza aqui. Estou descabelada. Com meu pantal na boca. Ó, toda errada. Aqui está coisas que eu preciso levar para a Santos. Que é um vestido longo, uma bolsa de praia que não deu para pôr na mala. Matéria que eu estava estudando. Minhas coisas de amanhã. Gente, eu estou aqui, ó. Acabada. Separei umas coisas para a sessão de fotos que eu vou fazer aí na sexta também. Eu estou indo a muita correria. Lavando roupa, pendurando roupa. Porque ficou um monte de roupa acumulada aqui. Está na Amazona só. Uma beleza. Bom dia. Panquequinha da Livup de café da manhã com mel. Delícia. Bom, estou pronta. Não vou de chinelo não, tá? Vou colocar minha sapatilha lá na porta. E vou. É nosso último dia, na verdade. Porque amanhã é prova. E sexta já encerra. Então vamos lá para o último dia de CAPS, né? Hello. Vamos? O que você está comendo? Tomando café da manhã. É, aquele pão de queijo de outro formato. Você está com a nome mesmo? Chifa. Chifa. Quer? Não, obrigada. Vamos. Bom, gente. Meu resuminho aqui. Esse é de síndrome de abstinência alcoólica. É o que eu fiz frente e verso. Agora a gente vai estudar juntos. Aí eu vou ler. Opa. Esse outro aqui é de suicídio. Ó. E eu já fiz esse resumo de emergências psiquiátricas, que é de agitação psicomotora. Porém, eu deixei em casa o resumo. Mas tudo bem. A gente estuda os outros primeiro. Daí estamos aqui sentadinhas. A gente estava lá com os pacientes. A gente subiu agora um pouquinho. E a gente vai aproveitar para dar uma estudadinha. Porque daqui a pouco é o almoço. Vamos até o shopping. A gente vai almoçar e comprar uma lembrancinha para o pessoal do CAPS. Ah, que a gente parece. E a gente chamou um moço lá do CAPS, um paciente, para vir almoçar no shopping com a gente, né? Para ele sair, dar uma volta. Mas ele não quis. Frisa isso. Frisa. A gente foi chamar ele porque ele está super bem estável, né? Dava para ele passear um pouquinho. Mas não deu. Só que ele está com um caganeiro aí. Não, esse é você. Esse é o cara do CAPS que a gente trouxe. Eu fui comprar uma Havaiana que a minha cachorra comeu. Vocês comeram? Eu comi o chapa, mas o chão era meio doce. Então ficou tudo ruim. Eu comi um contrafilé, mas estava sem fome. Eu deixei tudo aqui no prato. Ah, entendi. Você está bem aqui agora? E eu comprei uma Havaiana que a minha cachorra comeu. Todas as minhas. Uau, é sim. Eu gosto dessa cor básica porque... É bom mesmo. Não suja embaixo e dá para a gente fazer mais. Música Música Cheguei do estágio. Hoje foi nosso último dia lá no CAPS. Foi muito bom, a gente adorou. Aliás, deu até um aperto de ir embora. A gente estava na... Teve agora a oficina, vocês viram, né? A oficina de música. De habilidades musicais. Muito legal. Eles todos cantando, todos juntos. Foi muito bom. Amei o estágio. Aliás, fiz. Eu vou fazer um vídeo... Quer dizer, não sei se já saiu ou não. Sobre a minha experiência lá. Eu amei. Explicar como é que funciona lá e tal. Mas é muito, muito, muito bom. Agora eu tenho o personal já já. E estou comprando um vestido para minha mãe que ela quer usar no Natal. Tenho o personal e tenho massagem hoje também. Então é isso, vou me organizar, vou estudar também. Aproveitei para estudar um pouquinho lá no CAPS, vocês viram. Mas vou estudar o resto das coisas que ficou aqui. Tem resumo aqui ainda. Esse é de agitação psicomotora. E tem mais umas coisinhas para ler. E é isso, meu dia. Eu estou. Devagar, você está fechado. Bom dia, gente. Gente, vou fazer a aula de funcional fight na Spin Soul, agora às 7h30. Minha prova é só uma da tarde. Então vou, faço a aula, volto a um banho. Tenho depilação aqui em casa. Daí dou uma estudadinha, almoço e vou fazer a prova. Combinado? Ai, estou cansada, gente. Gente, olha, me dê parabéns porque difícil acordar às 6h e pouco sabendo que na verdade meu compromisso assim mesmo era só a prova. Uma da tarde, eu podia acordar tipo 11h da manhã, meio dia. Mas enfim, estou esperando o meu chá esfriar. E vou lá fazer essa aula. Como a gente faz aula descalça, não preciso ir de tênis. Pronto, saí da aula. É muito legal porque é muito dinâmico. É sempre exercício diferente, não fica repetitivo e tal. É bem legal. Eu estou aprendendo a bater um pouquinho também, né? É bom. Às vezes as pessoas me irritam. Brincadeira. Agora eu vou para casa. Na prova é só uma hora, como eu falei para vocês. Eu tenho depilação em casa. Daí... Vou dar uma estudadinha, né? Para a prova. E é isso. É bom malhar cedo, né? É difícil levantar, mas depois que você malha, o dia fica bom. Fica tudo bom, maravilhoso. Gostaria de malhar mais nessa hora. Mas nem sempre dá, né? Obrigada. Você chega tão cedo? Eu cheguei na faculdade super cedo. Eu achei que a prova era uma e meia, a prova é uma hora. Estou aqui em meio de 40. À toa. Vou comer um açaí, né? Porque já estou aqui em vão. Pode criar açaí. Lá no clorofila. Não acredito, sério. Estou chateada agora. Açaízinho. Larinha pediu o que, hein? Hein? Suco de laranja com morango. Ah, meu Deus. Se não chegou. É férias, amiga? É férias. É férias. Fala, amiga. Hã? É férias. Fala, amiga. É férias com doritos. Tá bom, então. Férias com besteira. Acabei a prova, gente. Agora é o quê? Férias. Estou bem plena. Vou falar com o moço do TCC. Como ele chama? Não, eu sei o nome dele. Como é que chama a função dele? Coordenador de TCC? Sei lá. E depois partiu férias. Estamos com a mulher no Maresias. Já maravilhoso. Bom dia, amores. Sexta-feira é meu primeiro dia de férias. Eu tenho uma sessão de fotos, então vamos lá. Que depois eu tenho academia e depois eu estou em Santos de férias. Domingo eu estou em Maresias. Maravilhoso. Então vamos lá. Estou aqui andando aqui na minha barata tonta. Não sei se eu não esqueci nada. Eu acho que não, mas provavelmente vou ter esquecido. Tentei com vocês da prova ontem, mas foi super, super mega tranquila. Dá para fazer tudo tranquilamente. Não teve nenhuma questão que a gente fez, tipo, ó. Condiz bem com as aulas, com os artigos dados. Foi ótimo. Então vamos lá fazer essas fotos. Fizemos as fotos. Agora, que horas são? Meio dia. Eu não fiz. Não gravei vlog porque estava só eu e o Evandro fotografando. E daí na rua estava meio complicado. Mas vou postar todas as fotos. Então vocês vão ver tudo no meu Instagram, no Stories, em todo lugar. Comendo um kibizinho da Livamp. Vou descer mais lá e vou levar algumas coisas para o carro já. Porque eu tenho muita coisa para levar. Se levantar, beleza? Se fazer carica também. Deus está vendo. Baixa mais. Dois, afasta mais agora. Gente, cheguei aqui em Santos. Já saí correndo atrás da Charlotte com o meu tênis. Agora eu vou encerrar o vlog por aqui. Play nas férias, né? Estou de férias já. Domingo agora eu vou para a Maresias. Então eu vou mostrar para vocês. Vou gravar vlog com as meninas lá. E é isso. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau.